Meu nome é Angélica e o futuro que eu quero é um futuro que as pessoas possam ser mais respeitadas, serem mais amadas, que aprendam um pouco para eles de forma igual ao meio ambiente, que a gente saiba o que a gente precisa, os serviços naturais, mas que se não tiver, eu vou lidar com a minha vida e a minha vida. Nós vamos acabar levando o homem em inscrição. A gente tem que ter um futuro que nós trabalhamos com o meio ambiente e trabalha em igualdade. Que as pessoas sejam convidadas, sejam respeitadas e que possam ter voz. Dá voz aos índios, dá voz aos italianos, aos argentinos, aos paulistanos, aos cariocas. Gostar do futuro do Brasil, o futuro do Brasil, e dar voz aos povos, às nacionalidades, às religiões, dependentes das crianças do Brasil. O futuro que eu quero é um futuro que é amor, um respeito e a sua atitude. Então, respeite o meio ambiente e faça uso dele por um centavo. E que a sua palavra saia do papel, se torne e possa utilizar ele de forma correta. Luiz Roberto dos Santos Lourais, morador em São Gonçalo, em Janice. O que eu quero é a memoria da Bahia de Guanabara. Isso aí eu posso, com certeza, evidenciar isso aí, porque o bolo não ocorre, em vez de descasos que são feitos na combinação de objetos, de produtos que o bolo vai jogar na Bahia de Guanabara. Então, eu creio que, se for feito no trabalho mais forte, porque a gente tem verba voltada para a Bahia de Guanabara. E a gente está dentro de escasos das autoridades municipais. A coisa começa no município. A hora que o município começar a pensar o resultado, nós vamos ver mais satisfatório. E a gente visando os nossos filhos, os nossos netos e o nosso futuro. É isso que eu posso criar, ver um dia a Bahia de Guanabara respirar na melhor maneira de dizer as metas. É isso que eu posso criar e se lembrar. E a gente ver com o nosso ambiente. Nesse projeto que vai acontecer, que é uma coisa que se realizou e sobre o Rio de Janeiro, é uma boa possibilidade para o meu trabalho, não só para a vida, não para o meu trabalho. É isso que eu posso ajudar o mundo a dar uma boa boa, com a saúde, com a natureza e com o meio ambiente. Eu acho que é melhor. É isso que o pessoal tem muito bem e saudável. Eu acho que há um monte de anos atrás, teve outro projeto deles, que foi em 2022, o evento em 2022, só que até aqui eles não estão vendo quase nada. Era muito ruim e o que piorou. E por esse ano seria muito legal, se eles fizessem no Rio de Janeiro, a gente tem um caçamento direitinho aqui atrás de novo, que é o próximo projeto. Oi, eu sou Flávia, ele é o Valentino, a gente mora em Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu acho que sim, eu acho que um tem que pensar mais totalmente, resolver também ao nosso redor para pensar também para o outro. Mas, não, a gente tem que pensar mais paz. Segurança. Segurança, menos guerra, cuidar o corpo, né? Porque, acho que aqui, porque o Rio de Janeiro é essa coisa de segurança. Mas, no geral, é a guerra entre os povos, entre a paz, eu acho que isso. Se a gente melhorar isso, melhora muita coisa, né? Pensar com as pessoas também. E lá, é uma coisa que acho que o ser humano tem que mudar, hein? Porque a gente espera que o ser humano é com a exploração, é clichê, mas é verdade. Eu, pelo Rio de Janeiro da Silva, quero dizer para vocês que nós queremos ir mais floresta, para ter mais água. Nós queremos que essa área da floresta continue alimentada com a água. Nós queremos que os nossos jovens, nossos filhos e nossos netos tenham um futuro, e que nós queremos também que nossos netos tenham a opção de futuro, que eles possam também ter o direito em escolher tudo o que eles querem. Nós queremos que a floresta amazônica tenha em pé, nós queremos que a biodiversidade da floresta, que é o nosso futuro. Nós queremos que as águas continuem a correr, que essas águas não sejam para somente atender do benefício de um grupo comercial. Nós queremos que as águas, que nossos filhos tentem ir pescar, que parem de fazer hidrelétricas como Belo Monte. Nós queremos o Brasil, que é o futuro. Nós queremos os povos, a diversidade biológica e cultural, que são partidos. Viva a floresta, viva! Viva mais águas do Brasil! Bom, boa tarde. Estou aqui com a minha irmã, com a minha sobrinha. da RIM mais 20, muito feliz. A gente acabou de passar pela instalação do Ciro Franco e pelo Túnel do Forro. Foi muito bacana. A gente está ouvindo os bichos da Amazônia com sonhos. Muito legal! Eu espero que esse resultado da RIM mais 20 faça com que as pessoas realmente tenham uma consciência verdadeira de que eu tenho que cuidar do planeta. Senão a minha sobrinha, que está aqui quando ficar velhinha, vai estar lascada. Eu quero agradecer a vocês por esse evento que está rolando. E olha, viva eu que estou viva! Minha sobrinha que está aqui, os jovens todos que vão crescer. e que o planeta fique melhor sucessivamente. Saudações dos negros! Buenos dias! Estou aqui para falar um pouco do futuro que queremos. O futuro que queremos é um futuro em que podamos acompanhar-nos como pessoas, e ser felizes com tudo o que temos no nosso tempo. Um futuro em que podamos sair à rua e que todo o que veamos ao redor seja um motivo de alegria, e não um motivo de tristeza. Queremos também um futuro em que podamos caminar por nossos campos, sem medo, com a felicidade de encontrar pessoas, animais, plantas, paisagens e que nos lene de alegria e tal, de longe da sua alma! Um futuro em que é o nosso fio de nossos irmãos como nós, com a verdadeir, com a Verfügung com tudo o que nos rodea. É. O futuro que ama, queremos que, o futuro, alcance para nós mesmos. Queremos um futuro que é o futuro. Não há pouco. Boa tarde, meu nome é Fátima, boa nascimento, e o que eu quero ir para o planeta hoje ainda é o copia. Eu gostaria de ver árvores científicas na rua, crianças tentando, e o que me inspirou a ver fazer essa gravação é que assistiu alguns documentos sobre os índios recentemente, e aqui na Cúpula dos Pobres tem vários fóruns falando sobre eles. E em termos dos índios, é a terra que a gente vive. E eu fico olhando assim, por um lado eu acho absurdo, porque se passou tantos anos, o Brasil foi invadido em 1500, e essa história veio olhando desde lá, mas por outro lado, eu fico pensando que isso parece que a missão deles é lembrar toda a humanidade, que a terra é de todo mundo, e que ao lado surdo a gente tem que contar, que tem que ligar para o planeta. Meu nome é Gabriela Maria Espósito, eu sou de Ubatuba, São Paulo, e o futuro que nós queremos, no caso que eu espero do nosso futuro, é que a gente mude para ontem o nosso meio de produção e de consumo. A gente tem que repensar o que é necessidade, e a gente tem que pensar urgente. Nós temos que fazer uma mudança muito rápido. Tudo que nós queremos é que a gente tenha condições de produzir, de consumir, em uma velocidade equilibrada pelo meio ambiente, para que ele possa realmente reforçar as suas recursos. Hoje em dia a gente sabe que isso já está completamente atrasado, e a gente tem que pensar isso muito rápido. Espero que a sociedade se mobilize, porque sinceramente eu não tenho mais fé nos olhos públicos, nos governos e nas empresas. Então eu espero muito da parte da sociedade civil uma mudança muito radical. O futuro que queremos é um futuro social, ambiental, equilibrado. Um futuro onde as pessoas tenham direito de verdade à água, tratada com qualidade e quantidade, e às florestas. E um futuro onde os povos, as diferenças culturais sejam respeitadas. E que os governos, a exemplo do que faz o Brasil, não retrocedam nas nossas conquistas. Não acabem por conta de interesses econômicos, transformando encontros como esse da Rio mais 20, num encontro de discussão econômica. Não confundam o futuro do planeta, o futuro da humanidade, com a questão de interesse econômico pontual. As florestas do Brasil precisam de coragem, precisam de gente que fale a verdade. Chega, chega de política, chega de politicagem que não atende os interesses sociais. O retrocesso que o Brasil praticou com o Código Florestal Brasileiro em nome da economia, do agronegócio, desmatando florestas, condenando populações a morarem em áreas de risco, em áreas de preservação permanente, tem que acabar. Basta. Queremos um futuro de verdade. Um futuro transparente e cristalino, como deveriam ser nossas águas. Bom, eu sou o Fabio Luiz, do Brasil, da cidade do Rio Grande do Estado do Águia. Tenho 30 anos e o futuro que eu quero é um futuro mais sustentável, um futuro mais igualitário, onde os meus filhos e os meus netos possam usufruir das maravilhas que eu uso hoje. Nós estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade muito bonita, que tem muitas belezas naturais, mas que está sendo degradada e está sendo acabada pelo homem. Então eu quero que os meus filhos e os meus netos possam ver e usufruir a mesma coisa que eu uso e que eu tenho hoje. Moro na região amazônica, como a gente está no Acre. E é muito triste ver as florestas sendo derrubadas, sendo devastadas. Então eu quero que os meus filhos possam ter contato com a onça e que essa onça não seja somente de forma de desenho. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu vim de metrô e no metrô estava tendo o som de pássaros mecânicos. Então, hoje, na minha cidade, na minha casa, quando eu acordo, eu tenho o som dos pássaros, um pássaro cantando na minha janela. E é isso que eu quero para os meus filhos e para os meus netos. E o recado que eu deixo para os nossos políticos, para os nossos grandes chefes de Estado, que vocês possam olhar um pouquinho mais de atenção para o futuro, assim como vocês olham para a casa de vocês, para dentro da casa de vocês. E vocês pensem um pouco nos filhos de vocês também, porque são eles que vão usar o que vocês têm hoje. Oi, meu nome é Angela. Eu moro em Niterói, no estado do Brasil. E eu estou prestando um depoimento aqui, né? Bem depoimento. É uma opinião, alguma coisa que eu já estou pensando há algum tempo. Apesar de todo o esforço e das boas invenções da 2020, eu acho que essa série de pequenas medidas não vão resolver o problema ambiental. O problema ambiental foi gerado por uma sociedade de consumo, que vem depois da Segunda Guerra. A lógica da sociedade de consumo é que fez todos os desastres ecológicos aí. Então, a resolução do problema ambiental, com esse problema de consumo, que passa por fim da sociedade de consumo e a substituição dessa sociedade por outra. Qualquer outra coisa é um paliativo que não vai resolver esse problema, que, inclusive, à medida que essa ansiedade se globaliza e passa para Paris, o que continua e vai pertencer ao mundo, isso piora. Isso não quer dizer que o Terceiro Mundo não tenha direito a desenvolvimento, mas não o desenvolvimento de móveis da agora. Meu nome é Rita de Cássia. Cordeiro de Carvalho. Estou assistente social. Cordeiro de Carvalho. Muito bem. Parabéns, parabéns, parabéns a todos que estão presentes, e quer dizer que o meu tema que eu tirei a disposição de alimentos é deixar dentro das cooperadoras que tenham cuidado com aquilo que comem. O alimento, aquilo que colocamos na nossa boca, que alimenta o nosso corpo, é a parte mais importante da nossa vida. A gente realmente é aquilo que a gente come, e se a gente não tomar cuidado com o que come, vão ficar velhinho e vão ficar doentes. A velhice é pouco local, a gente só tira de paz, aquilo que a gente depositou. Vamos visitar aos jovens a comer. É muito importante isso, que a educação alimentar, que seja dada nas escolas, nas casas, nas comunidades, nas feiras, como a alimentação. E o Brasil tem todo o potencial para alimentar dentro do corpo, algo faz, porque não tem um aumento do peso do corpo, não tem um aumento do peso do corpo ou do corpo, para não poder se divertir. E aí, vocês devem soltar. Então, obrigado pela oportunidade. Aí depois está o próximo. 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 Muito bom! Tchau! 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 Beijo! Tchau! 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 Tchau!